E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje é o grande dia da mudança pra casa nova dos meus pais. Mano, quem acompanha aqui o canal, tá ligado que no ano passado eu fiz uma grande conquista que foi comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. E tipo, não foi uma casa assim tão simples, uma casa pequena. A gente tá falando, mano, tinha uma mansão. Isso mesmo, rapaziada! Na minha opinião, é uma mansão. Talvez pra alguns não sejam, pra alguns sejam, mas pra mim, por tudo que eu já vivi na minha vida, por todos os lugares assim que eu já morei, é uma mansão sim. Porque, na minha opinião, é mais top do que essa casa de gravação, do que a última. É uma casa espetacular. E eu mostrei pra vocês, no vídeo anterior, que eu fui com o meu carro, lá na minha antiga casa, o jeito que tava indo as coisas, né? Tava rolando lá o carregamento do caminhão de mudança, tava pegando e encaixotando várias coisas. E hoje é o grande dia da gente se mudar pra casa nova. Meu pai, minha mãe e eu também. Eu não vou deixar de ficar nessa casa aqui, tá? Pra vocês entenderem aí. Eu vou explicar num outro vídeo melhor, eu acho, como que vai ficar a minha vida. Vai ficar uma rotina assim, meio bagunçada, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir me adaptar. E o negócio é o seguinte, o caminhão tá chegando ali na casa nova, né? O caminhão já tá chegando lá. E eu tô indo lá agora pra mostrar pra vocês como que vai ser essa mudança. Tem bastante coisa pra gente colocar na casa. Ainda vai ter muita coisa pra gente ajeitar, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Ô Jack, você tá animado pra mudança? O Jack parece que tá meio com sono, rapaziada. Ele tá tentando travar a perna aqui, mas não tá ainda não, ó. O Jack tá um pouco com sono, galera. Porque eu peguei o Jack aqui, ó, deitado no sofá, só porque o ar-condicionado tá ligado aqui. Porque se não tivesse esse cachorro, ele ia tá em outro canto. Ele é vagabundo, né? Vamos lá pra casa nova? Vamos! 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 Vamos pra casa nova! Vamos mudar, Jack! Vamos! 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 Mano, olha pra você ver, até o cachorro tá animado, galera. Então, ó, já deixa o like aí, é sério. Mano, esse vídeo é um vídeo muito importante pra mim. É uma grande conquista na minha vida. Eu jamais imaginei, né, que no passado eu teria minha moto quitada. E ter a sensação de poder dar uma casa igual essa pro meu pai e pra minha mãe é muito boa. Eu vou lá agora, né? Vamos entrar lá na casa. O caminhão já tá chegando. E eu vou mostrar pra vocês toda a mudança. Vou mostrar também como que ficou a casa. Afinal, tem algumas coisas que eu não mostrei ainda. Então, bora pra lá, que meu pai e minha mãe tá chegando lá. As mudanças tão chegando lá. Hoje é dia de mudar pra casa nova. Ah, moleque! Como eu tô feliz, né? Porque essa casa, eu comprei ela usada. E eu tô, desde o ano passado, reformando, reformando, reformando ela. Eu gastei muito dinheiro reformando ela pra casa ficar bonita e aconchegante. E agora chegou o momento, porque a casa tá bonita e tá aconchegante. Então, vem comigo, rapaziada. Bora lá! Ó, rapaziada, a sala, mano. Tá faltando o sofá aqui, que não chegou ainda. Deixa eu acender essas duas aqui. Pra vocês verem, ó, que bonito, mano. Olha essa paradinha aqui. Isso aqui é uma das mais chiques da casa, hein? Ô, Jack! O que você tá fazendo? Ô, Jack! Você tá aí badernando, cachorro? Hã? Tá no escuro. Ô, Jack, vem aqui! Rapaziada, que cachorro atentado. Ei! O que você tá aprontando? Vou acender tudo aqui, tá ligado? Pra facilitar na hora de colocar as coisas. Ó, aí, ó. Mano, não sei se tá claro, tá ligado? Mas tá bem bonito. Ó, jardinzinho aqui fora. Tchan, tchan, tchan. E agora, tô esperando aqui o pessoal da mudança chegar com o caminhão. Meu pai e minha mãe também, né? O Jack provavelmente tá mijando a casa inteira ali. É delay o Jack fazer isso. Esse problema vai ser da minha mãe. Minha mãe vai ter que se virar pra fazer o Jack parar de fazer isso. Ei, mãe, você tá ferrada! Mano, não vejo a hora de chegar esse caminhão, velho. Chega logo. Vem, corre, caminhão! Corre, meu Deus! Aí, rapaziada, chegou o caminhão. Tem algumas coisas aqui. Vamos começar a descer tudo, né? O pai chegou aí também. O Jack já me abandonou, foi atrás dele. Olha lá, mijou no teu carro. Tem que ficar esperto. Ô, cachorro! Para com isso, cachorro! Aí, ó. Tamo colocando as coisas aqui dentro já. E aí, Japa? Salve! Beleza? Aí, o Japa aí, ó. Fazendo frete aqui pra nós, tá ligado? Tá certo, tá sim. E, mano, deixar o Instagram deles aí, ó. Bom? Deixar, ó. Segue ele aí. Galera aí de Londrina que precisar aí fazer uma mudança. Carregar as coisas, não é não? Frete pequeno. Instagramzão tá aparecendo aqui, ó. Com o Bosa Frete. Segue eles lá. Agora, ó. Vou colocar um timelapsezinho aqui, dar essa mudança pra galera. Vê, né, o que você acha? Tá certo, tá certo, macho. Vai ficar da hora, né? Bom, rapaziada, então. Vamos seguir aqui a mudança. Ó, segue eles lá, mano. Segue eles lá. Tá aparecendo aqui o Instagram aqui. E bora lá, que hoje é o grande dia da gente mudar pra casa nova. Rapaziada. Mano, terminamos aqui. Terminamos, né? Ainda tem bastante coisa. E ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui, na entradinha da casa, né? Vocês tá ligado? Garajinha. Tamo na sala. Como eu falei pra vocês, não tem o sofá ainda. Então, só colocando aqui algumas coisas, ó. Aquele quadrinho meu, né? Coisa da minha mãe. Eu vou comprar um peixe beta de presente pra minha mãe e pro meu pai, porque eles tinham um. Logo quando eu mudei de casa, eu senti que eles comprou aquele peixinho porque tava com saudade de mim, tá ligado? Aí eles comprou o peixinho pra me substituir. Vê se pode um bagulho desse, mano. E o peixinho morreu, tá ligado? Nem o peixinho aguentou minha mãe gritando quando suja o sofá, mano. Nem o peixinho aguentou. Ó, aqui na sala aqui, ó. Sala de jantar aqui, ó. Colocamos a mesa. E aí, Marcinho, beleza? Beleza. Tá gostando, mãe? Ai, que eu tô amando. Você matou o peixe no grito? Não é que você tá falando de mim, mãe. Que eu matei. Galera, melhor um peixe do que um filho ir embora, né? Então... Ó, a cozinha aqui, né? Tá meio bagunçadinha ainda, mas colocamos a geladeira, um fogãozinho ali. Você tá mijando, né? Ó, aqui ainda vai ser feito algumas coisas. Meu pai já tá aqui vendo aqui, ó. A televisão provisória pra gente colocar no futuro cineminha. Vou colocar essa TV aqui, ó. Pra ir quebrando um galho, porque o sofá lá não chegou ainda. Então, temos esse sofazão aqui, mano. Ele é bem grande, viu, galera? Cabe, mano, cabe papo de seis pessoas, sete pessoas uma do lado da outra. A gente vai colocar a TV aqui pra ir quebrando um galho e assistindo a televisão enquanto isso. Aqui no jardinzinho, ó. Como que tá legal, né, mano? Ficou bem legal. Tá pra chegar o sofá também, junto com o da sala que vai naquele canto. Ó, vamos subir aqui em cima. Pra mostrar pra vocês o jeito que tá as outras partes da casa. Eu tô vendo aqui que a luz tá dando umas mudanças. Mas é por conta que algum ambiente é de uma cor, outro da outra. Mas é normal. Ó meu quarto. Olha o meu quarto. Toma. Ah, esses espelhos aqui do guarda-roupa eu curti pra caramba, mano. Pra vocês verem, tem luz dentro do guarda-roupa. Tá ligado? Bem legal, né? Tem as luzinhas ali, ó. Aqui, ó. Minha cama. Ai, minha cama. Né? Os ledzão. Chave. Espelhinho aqui. Os ledzão ali também. Mas nessa cama ficou muito gostosa. Ó o banheiro. Ó. Tem uma led ali, ó. Tá solta ali, rapaziada? Porque ainda tá fazendo os ajustes, tá ligado? Ó o meu banheirinho. É lógico que eu já dei uma estreada aqui, né? Não tinha como. Essa eu não ia passar batida, não. Vou mostrar aqui pra vocês o quarto da minha mãe. Agora tá mais organizadinho. Mas ela tá arrumando as coisas dela aqui, mano. Que tá uma loucura, tá ligado? E ó. Aqui é o quarto dela. Tá meio zoneada ainda, hein? Meio? Hã? Gente, eu acabei... Acabamos de chegar. Eu já guardei tudo. Ó a minha ajudante. Aquela... E você pegou a Marlene pela crista pra te ajudar? Vem cá. Vem cá, mãe. Mostra aqui o guarda-roupa que ela arrumou. Olha que coitinha. Olha que organização. Ô, louco, Marlene. Tá ligada. Aí sim, hein? Eu me amei. Dá uma olhada aqui. Olha isso aqui. Olha, gente, que organização. Alguém precisa de alguém pra organizar as coisas, é só chamar eu e ela, viu? Contrate agora. Contrate agora, que não tá aqui. Não vai trabalhar aqui e não vai trabalhar na sua casa. Não tem que ficar. Nossa senhora, rapaziada. E aqui, aqui tem mais coisa? Tem. Aqui tem mais coisa. Meu ainda não tem nada. Eu não trouxe nada ainda. Eu tenho que pegar minhas coisas, hein? Que eu vou ficar meio dividido no negócio, né? Não, eu vou lá buscar... Ô, galera, é o seguinte. Eu vou lá buscar tudo, porque qual que é o combinado? Ele deu a casa pra mim, pro pai dele, pra vir morar junto com a gente. Se ele falar que não vem, eu tô indo embora. Vixe Maria. Então. Vixe Maria. Mas eu posso dormir uns dias lá, não posso? Depende. De vez em quando, sim? Não sei se eu vou deixar. Manda aí, galera, nos comentários. Se eu deixo ou não deixo. Eu acho que não, né, galera? Tem que ficar aqui comigo. Todo dia, toda noite. A outra casa é a casa de gravação. Então, tipo... Pode ser que, de repente, um dia ou outro aí, a gente acabe dormindo lá, né? Ela vai ficar meio braba comigo. Mas fazer o quê, né? Ó, ó o fundão aqui. Que beleza, hein, mano? Olha essa vista de Londrina, rapaziada. Nossa, mano. Muito show essa vista, véi. Muito show. Dá pra ver a cidade inteira, quase, ó. A piscina tá vazia, porque o muro lá tá quase caindo em cima dela. Mas, tamo aí, né? Ó, sacadinha de vidro, né? Pro Jack não cair lá embaixo. Tem aqui o quarto de visita também. Eu vou por aqui pra mostrar o quarto de visita pra vocês. O quarto de visita, é... Não tem nada montado. Ó. Uh! Elas me assombraram. Deixa eu acender aqui. Aí, ó. Quartinho de visita. Tem minha antiga cama, mano. E eu não consegui me desfazer dela. Sério, mano. Eu não consegui. Eu fiquei com dó e falei, não, traz pra cá, porque essa cama... É uma cama que faz parte da minha história. É uma cama que já me descansou muito. Ó. Banheirinho aqui pros visitos. Ó, que legal banheirinho. Chique, né? Falta alguns detalhezinhos nesse banheirinho, mas, tipo assim, nada demais assim, sabe? Nada fora do comum. E, pra finalizar, vamos descer aqui pra baixo, ó. Luizinha na escada. Nossa, Luizinha bem bonitinha, né, mano? Bem legalzinha essa luzinha. Escada, escada. Ó, fundão aqui. A gente trouxe os sofás lá da casa da minha mãe, porque a gente também ficou meio assim. Como a casa aqui é muito grande, tipo, não falta espaço pra colocar o sofá. Então a gente trouxe. Olha aí, ó. Colocamos aqui, ó. Se quiser sentar aqui no fundo, pá, pum. Tá aqui esses dois sofazinhos. Mais pra frente, né? Coloca uma mesa aqui, alguma coisa. Por enquanto, a gente tá se mudando. Então vai ser normal, tá faltando algumas coisas. Ainda mais porque a gente trouxe as coisas da casa da minha mãe, que era uma casa germinada. Uma casa bem pequenininha. A grande dúvida que eu tô aqui agora, galera, é o seguinte. É se eu vou conseguir guardar o meu Audi R8 aqui nessa casa. Eu não sei se na garagem ali o R8 entra sem raspar. E eu confesso pra vocês, eu tô com muito medo de tentar entrar com o carro ali e dar ruim. É sério. Eu tô com muito medo de entrar com o carro ali, mano, e raspar tudo, sabe? Bom, o negócio é o seguinte. Vocês viram que minha mãe tá feliz, meu pai tá feliz, eu tô muito feliz. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança. Um negócio meio corrido assim, uma loucurinha. Confesso pra vocês, uma loucurinha. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo aqui. Falta pedir a internet, algumas coisinhas assim que a gente vai se ajustando. Bom, galera, vou ensinando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.